Já vou te mandar ódio que eu já estou atento na live, né? Tá bom, Lucas. A questão aqui foi o seguinte, eu fiz uma viagem de 500km e aí de 500km na volta. E na volta, quando faltava uns 100km, a moto parou de funcionar. Não dava partida, não dava seta, painel apagado e tive que chamar o guincho. Afinal, então, resumindo, foi isso. Levei na Honda, vamos ver o que eles vão me falar. Tá bom, Lucas, entendi. Eu não posso falar nada, porque eu não sei o que aconteceu na tua moto. O que eu posso dizer é, início de produção. Início de produção dá nisso. Você lembra o que eu falei quando, não sei se você acompanhou. Quem compra a moto no início de produção é o quê? Boi de piranha. Bucha de canhão. É isso, irmão. Você comprou uma moto no início da linha de produção. Então vão ter problemas, vão ter ajustes. Todo mundo que comprou a moto no primeiro ano vai ter um pequeno problema. Isso é esperado. E quem comprou a moto e não ouviu isso, porque ouviu, porque eu falei, e outros canais também falaram. E tapou o ouvido e disse, não, não vai dar nada. Tá se fazendo de trouxa. Não tô dizendo que isso é trouxa, tá, Lucas. Mas tô dizendo que tem que entender isso. A moto é bem feita, sim. A moto é bem construída, sim. É um projeto bom. Mas vão ter esses problemas. Que é de início de produção. Pode ser que o painel tenha algum... E tá dando problema em vários painéis. Pode ser que o fabricante do painel lá na Azul, taquilaria onde esse painel é feito. Provavelmente na Ásia. Tenha algum problema que a Honda vai identificar. E vai dizer, ó, o problema é aqui. Muda essa produção aí do painel. Aí troca tudo. Todo mundo que começar a ter problema, troca. Mas todo mundo que compra a moto no início de fabricação, terá problema. Todo mundo. Seja de uma BMW 1300 a uma 300F. Todo mundo que se submete a comprar o primeiro lote, os primeiros lotes de uma motocicleta, tem que estar preparado pra isso. Vai pagar mais barato, mas vai ser cobaia. Entendeu, Lucas? Um beijo. Sua moto é boa, cara. Mas você tem que ter essa consciência. Eu não tô te assustando, não. E nem dizendo que tá certo, que a Honda tá certa. Não, não tá certa, não. Mas é isso, cara. Você vai estar sujeito a essas situações. Tá bom? Eu tenho um relato do meu querido Cadu, que tem uma dessa, que ele viajou, foi e voltou, não teve problema nenhum. E ainda fez 40 km por litro. Entendeu? Então, não posso dizer a moto é uma porcaria, porque eu não acredito que essa moto é uma porcaria. Entendeu, Lucas? Eu juro pra vocês. Eu recomendo essa moto. Essa moto é um dos melhores projetos da Honda. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Fiquei feliz. A Honda, ela trouxe um produto muito bom. Assim como esse produto novo, que vai ser a XRE300, a nova, vai ser um produto que eu vou bater palma. Eu tenho certeza. Quando os caras lançar, eu vou bater palma. Só não vou bater palma pro preço. Porque eles vão sacanear. Mas o projeto, a moto, é espetacular. É um projeto bem feito. Que eles, todos os problemas que eles fizeram lá atrás, eles pensaram, não, não vamos errar aqui, vamos acertar aqui. E esse primeiro lote, esses primeiros lotes, nesses primeiros 12 meses, talvez até mais, eles vão apresentar problemas. Entendeu? Não tem pra onde correr. Tá certo? Mas você tem uma boa moto, Lucas. Um beijo. E todo mundo que comprou o CB300F tem que ter essa consciência. Tem uma boa moto, mas podem apresentar problemas. Fiquem espertos, tá? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto